Música Olá, quer ficar por dentro das notícias da UFSM? Fique conosco, começa agora o Redação TV Campus. Foi divulgada nesta semana a listagem dos fiscais que vão atuar no vestibular 2014 da UFSM. As capacitações para os selecionados aqui em Santa Maria acontecem nos dias 1º e 2º de dezembro no campus da Universidade. A lista completa com os nomes, horários e locais está disponível no site copervis.ufsm.br, link fiscalização. As crianças e adolescentes da turma do IK receberam uma visita diferente na manhã desta quarta-feira. Os soldados do BOE, o Batalhão de Operações Especiais, estiveram por lá e agitaram a rotina dos pacientes. Todo final de ano, um grupo de soldados do BOE escolhe uma entidade para realizar uma ação beneficente. A contemplada deste ano foi a turma do IK. Nós sempre procuramos elencar uma entidade ou uma associação para que a gente possa fazer uma interação entre o lado da polícia militar, juntamente com as crianças, para que a gente tire aquela máxima de que o policial é truculento, o policial não tem coração. Então a gente procura desenvolver essas atividades, até para a satisfação do nosso pessoal mesmo, em poder estar próximo da comunidade, em poder alcançar alguma coisa da comunidade, seja ela nas mais diversas instituições que a gente acompanha. Dezenove soldados participaram da ação. Eles foram fardados e levaram os equipamentos de trabalho para as crianças conhecerem. Ações como esta apresentam novas perspectivas para os pequenos. A coisa mais importante é as pessoas saberem qual é a importância dessa interação com as crianças, principalmente com essa doença. Então é bom elas saberem a importância e até a parte do convívio mesmo, para saber como é que as crianças reagem de acordo com a doença, para ver também que não é só a tristeza, essa parte triste que a gente tem, também a parte alegre. E é muito interessante o pessoal começar a se mobilizar para começar a perceber esse lado, que não é só o lado ruim da doença, também é o lado bom, que as crianças também aqui estão felizes. O batalhão também presenteou as crianças com doces e brinquedos. A manhã toda foi de brincadeiras, conversas e fotos. O que tu achou do pessoal vir aqui da polícia e tal? Muito legal. E o que tu achou dos equipamentos que eles trouxeram? Legal. E o que tu acha, assim, o que tu quer ser quando crescer? Tu nunca pensou em ser policial? Não. Por que não? Porque é uma coisa que só homem pode. Só homem pode? Por que tu acha que só homem pode? Porque eles são mais valentes. E o que tu acha que um homem tem que ter, assim, para ser um policial bom? Tem que ter, ser corajoso, valente, não ter medo de nada. E sempre cuidar, vigiar todos os ladrões. Ah, eu acho que é uma ação muito bonita, assim, se doando para vir ver os filhos da gente, tirando um dia para se dedicar para os nossos filhos. Eu acho que é um ato muito especial que estão fazendo para os nossos filhos, que passam por esse tratamento bravo, terapia, né? Esse negócio de dar para lá e para cá. A gente está muito feliz, nós mães, né? Neste sábado, uma feira de artesanato da Turma do I, que vai movimentar a Praça Saldanha Marinho. Das nove horas da manhã a uma e meia da tarde, serão comercializados artigos produzidos pelos pacientes, acompanhantes, funcionários e voluntários da Turma do I. Não deixe de acompanhar. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria realiza, nesta quinta-feira, o quarto concerto da temporada oficial 2014. A apresentação do regente Cláudio Esteves e do coral e coro de câmara da UFSM começa às oito e meia da noite, na Igreja Nossa Senhora das Dores. A Kirjan Barra da mediática Cláudio Esteves A Agenda Verde UFSM contou com mais uma palestra neste mês de novembro. Hoje pela tarde, a coordenadora de gestão ambiental da Unisinos, professora doutora Luciana Gomes, falou sobre as experiências da Universidade com a implementação da ISO 14001. O encontro aconteceu no prédio da reitoria. A Agenda Verde é uma oportunidade para a comunidade da região conhecer o trabalho de outras instituições na área ambiental. Através de uma parceria do curso de Psicologia com o CETISME, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, surgiu o projeto Raízes e Opções. As oficinas trabalham o psicológico dos alunos e ajudam a melhorar as dificuldades apresentadas em sala de aula. Raízes e Opções é um projeto de extensão desenvolvido no curso de Psicologia do UFSM. A ideia é refletir sobre a identidade dos jovens com oficinas realizadas no CETISME, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Procurou os professores da psicologia buscando um auxílio, já que a gente não tem um psicólogo na escola, para nos auxiliar nessa parte de fazer um trabalho em grupo com os estudantes e ajudá-los a pensar os seus projetos de vida, suas dificuldades, verem que não é só eles que também possuem essas dificuldades. A gente quer criar um espaço que eles possam falar, que eles possam interagir com pessoas que não são da turma deles ou do ano deles, e trabalhar essas questões da identidade. Os temas que a gente aborda são como eu quero ser, quem sou eu, como os outros me veem, com o objetivo de realmente mostrar que a gente se constitui a partir do olhar do outro. As oficinas acontecem de forma dinâmica, com o objetivo de incentivar a interação entre os alunos e evitar as palestras tradicionais. Muitas vezes, a falta de preparo psicológico interfere em momentos importantes da nossa vida, como escolhas profissionais, que exigem muita atenção. Em vista disso, o projeto possibilita que os alunos do CETISME entrem em contato com profissionais da área para tirarem suas dúvidas e trabalhar em suas dificuldades. As dificuldades, eu acho que são relativas à fase da adolescência mesmo, porque essa fase eles entram em muitos conflitos, eles têm a escolha profissional também, Então, a demanda deles é nesse sentido. E a gente espera que, no final do projeto, eles estejam muito mais de bem consigo mesmos e que eles tenham promovido um autoconhecimento neles, uma maior autoaceitação. Que eles venham até nos falar, ah, não é só um problema meu, o meu colega também. Ou algumas dificuldades de alguns alunos que a gente tem cotistas, que têm bastante dificuldades de aprendizagem, até de adaptação, porque moram na casa do estudante, eles se sentiram melhor porque os colegas também começaram a olhar eles de forma diferente. Então, acho que isso tem ajudado bastante. Para a Vanderleia, aluna do ensino médio, as oficinas ajudaram não apenas no esclarecimento de dúvidas, mas também na integração com os colegas. Bom, para mim está sendo muito bom, assim, porque tem pessoas que eu não conhecia antes e a partir dali eu conheci bastante, assim. E está sendo muito legal, assim, conhecer as outras pessoas, saber como elas são. Tipo, eu nem fiquei bem, assim, pelas coisas que falaram que eu vou conseguir, assim, que vai valer a pena, sabe? Isso foi, para mim, foi muito bom. O projeto busca promover o autoconhecimento, a aceitação da diversidade no grupo e a aproximação dos estudantes de psicologia com o ambiente escolar. O projeto segue até este mês e tem a previsão de continuar no ano que vem. Nesta terça e quarta-feira, os servidores da UFSM escolheram os seus representantes nos conselhos superiores da universidade. Os professores ainda elegeram representantes para a comissão permanente de pessoal docente. 16 urnas foram instaladas para votação em todos os campos da UFSM. Serão eleitos servidores técnico-administrativos em educação nativa e aposentados e professores da classe A, B, C, D, E do ensino básico, técnico e tecnológico. E, de acordo com o presidente da comissão eleitoral, Laerte Severo, o resultado da eleição deve ser divulgado já nesta quinta-feira. O salão em Membuí foi espaço para o Diálogos Vozes, Conhecendo a África. O evento que aconteceu nesta quarta-feira teve o objetivo de divulgar a cultura do continente africano, principalmente de países que tiveram colonização portuguesa. Além do relato de experiência dos intercambistas, professores da UFSM e da Faculdade Palotina apresentaram seus estudos e pesquisas. O Diálogo Vozes é promovido pelo Projeto Pilão, em conjunto com o Centro de Ciências Sociais e Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Secretaria de Apoio Internacional, Imprensa Universitária e o Curso de Relações Internacionais. Amanhã você confere a matéria completa aqui no Redação TV Campos. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem como acervo mais de 3 mil peças e possui uma das coleções mais importantes do país. Quer conhecer mais? Fique ligado no DOC Nacional de hoje. O Marx conseguiu ser um museu tão próximo do público quanto dos artistas, tanto que era chamado por esses carinhosamente de Nossa Casa. Tanto é que o pessoal vinha para cá tomar cafezinho e conversar. O Iberê Camargo era comum nisso, sempre que ele terminava uma obra, ele tomava um banho e vinha ao Marx, especificamente ao Núcleo de Documentação e Pesquisa, tomar cafezinho com o pessoal do Núcleo. Então, esse museu tem essa história que nos foi legada por Ado Malagoli, que era também um sujeito extremamente simples, extremamente acessível, além de um modernista muito consciente do que fazia. Você assiste o DOC Nacional logo mais às 21h30. É isso aí, o Redação TV Campos de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho